capital. Os homens foram ouvidos e liberados. Enquanto a investigação segue, a equipe da Delegacia de Crimes Cibernéticos está de olho, viu? A ação policial realizada na manhã de hoje faz parte da continuação da Operação Luz da Infância. Acompanhe todos os detalhes com o nosso querido Michel Andrade. Michel. Dando continuidade à Operação Luz da Infância, que está na décima edição, que inclusive teve um dia D aqui no nosso estado da Paraíba, mas essa operação é uma operação nacional. A Polícia Civil, através da Delegacia de Crimes Cibernéticos, começou uma operação na manhã desta quinta-feira, que foram em dois bairros, dois mandados de busca e apreensão, no bairro de Gramami e outro em Manaíra. Eu estou aqui ao lado do delegado Luiz Contrim. Doutor, o que é que o senhor já tem de informação? Tiveram pessoas conduzidas aqui para serem ouvidas, material apreendido, é isso? Exatamente. Através de ferramentas de investigação fornecidas pelo Ministério da Justiça. Nós recebemos as informações, nós recebemos, foi expedido pela segunda vara da capital, da infância e juventude da capital, dois mandados de busca para nós verificarmos essas denúncias que tinham esse tipo de material pornográfico, infanto-juvenil. E aí, o que é que nós fazemos? Nós vamos lá no local, juntamente com a perícia, com a perícia, para verificar se lá no local a gente já verifica material. Se não, tem que ser levado para perícia, se tiver materiais, arquivos digitais ocultos, coisa dessa natureza, que foi o caso, né? Então, a partir desse momento, a gente vai dar seguimento à investigação. As pessoas são trazidas para a delegacia, são ouvidas, né? São informadas do que está acontecendo, obviamente, né? A priori, a gente vê que tem armazenamento, mas no local não deu para ver, por isso não dá prisão em flagrante. Não deu para identificar o conteúdo. No local, por isso que tem que ir para a perícia, nós requisitamos agora perícia para confirmar esse material que está sendo investigado, de pornografia infanto-juvenil. E por isso, as pessoas que foram conduzidas foram liberadas? Exatamente, a priori elas são liberadas, a investigação continua, elas estão, neste momento, como investigadas, né? E depois poderá ter prisões ou alguma coisa a mais, mas aí depende da perícia, depende de tudo, como tudo proceder. E foram em dois pontos, né? Gramami e Manaíra. O que é que foi tanto apreendido nesse jogo? Sim, nos dois locais, que foi uma apreensão só, né? Porque é uma operação só, foram apreendidos notebooks, HDs, aparelhos celulares, BOTVs, né? Coisas dessas não. Dispositivos que tivessem de dispositivo eletrônico, a gente apreendeu no local. Existe uma diferença entre a pena, né? Se caso se confirme este crime, existe uma pena específica para armazenamento e uma pena diferenciada para aquelas pessoas que produzem, né? Pode acontecer. Perfeitamente. Normalmente se fornece material pela ferramenta de armazenamento. Então a gente tem que fazer essa busca justamente para ver se tem alguma produção, alguma coisa mais, que a pena seja mais grave, né? Tem que ser investigado com mais cautela. Por isso que a operação se procedeu dessa forma. Doutor, muito obrigado pela entrevista. Como o doutor bem falou, em caso de armazenamento a pena pode chegar de um até quatro anos, mas se for constatado aí a produção desse tipo de vídeo, essa pessoa pode ser condenada à prisão aí até oito anos, né? Até oito anos de prisão ela pode responder por este crime. Obrigado, Michel. Esse tipo de atividade da polícia é de fato muito importante porque a pedofilia é um crime gravíssimo e existem vários meios desse pessoal adepto à pedofilia de compartilharem esse tipo de material. Há uma internet própria, uma internet meio que do submundo da internet para que essas pessoas possam trafegar com esse tipo de material sem ser rastreado com tanta facilidade pela polícia. Foi isso que aconteceu nesse caso que a polícia chegou até os suspeitos, mas não pôde prender porque não conseguiu abrir o arquivo, porque esses arquivos eles são de uma... são peculiares. Não é todo mundo que tem acesso a esse tipo de rede de internet. É uma rede sofisticada que funciona no mundo inteiro e que só aqueles mesmos que são criminosos em relação à pedofilia têm acesso a esse tipo de internet. É importante que a polícia continue trabalhando e que tire de circulação essas pessoas, porque não só aqueles que recebem e repassam vídeos de pedofilia, como aqueles que, tão graves quanto, produzem esses vídeos e acabam jogando nessa rede de internet. Importante trabalho da polícia. A polícia agora está de olho nesses dois porque são investigados, mas assim que conseguir abrir, porque a polícia sempre consegue abrir esses arquivos, certamente os dois serão presos e a gente vai trazer essa informação também aqui no Povo na TV. Vem com a gente, vamos falar sobre a polícia que...